Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vinha assistir aqui hoje é mais um episódio aí do Anime ReZero, agora o episódio 7 aí galera, vamos ver então como que vai desenrolar essa história aí, acabou muito massa, a gente vendo que a assassina dele era rei, mano, tipo, de certo modo, caso eu tenha acertado sobre a comida, sobre envenenar a comida e tudo mais, eu tava certo sobre quem era, eu só tinha esquecido quem fazia a comida, entendeu? Por isso que, vocês que estão me acompanhando, vocês sabem o que eu tô querendo dizer, então vamos ver galera, vamos continuar a saber direitinho que tudo que aconteceu, talvez agora que ela vá contar pra ele como que ela fez aquele negócio dele enquanto tava ali pra dormir, sem querer dormir, ele já se sentiu mal, já começou a vomitar e tudo mais, talvez ela explique o que aconteceu, a gente vai entender também aqui, eu quero ver qual vai ser a reação dele, sabe, quando ele tiver lá dentro da casa e ela ali, porque ele provavelmente vai morrer agora, acredito eu, e ela ali tentando, e ela de boa, e ele sabendo que ela é a que tenta matar ele, sei lá, vai ser muito interessante galera, e se vocês verem gostando do dia aqui do canal, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Aí ó. Aí ó. Então ela não sabe. Meu, eu tô achando muito que ele, mano, eu tô achando muito que esse celular tá guardando as recordações enquanto ele volta no tempo, e ele ainda não percebeu. Que vai ser talvez um modo dele conseguir provar o que ele consegue ver no passado, no futuro e volta no tempo, sei lá, e comprovar, sei lá, que alguém é assassino. Putz, já perdeu a perna, que merda. Nossa, ela tá aí pra matar ele mesmo, mano. Putz. Ah. Ah, não. Ah, não. Nossa, que droga, mano. Tô puto com essa rainha, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Que desgraçada. Que desgraçada. Ah, não consigo. Fica de boa, mesmo que ela tenha motivo. Não consigo, mano. Tô puto com ela. Tô puto com ela. Vamos lá. Eu não consigo ficar triste por ele, mano. Eu tô muito puto com ela. Ó. Que guria de merda. É isso que eu queria ver. 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 Eu imaginei que algo assim fosse acontecer. Ele não pode contar. Na hora que eu vi que ele ia falar, eu pensei. Vai acontecer algo. Ele não pode contar. Ele não vai chegar a morrer, talvez. Vai ser como um aviso. Putz. E aí Vamos lá. Hum, milagre. Acabei de me dar de conta que uma coisa que eu falei foi muito idiota. Ele não tinha como questionar a Reindo porque ele já estava morrendo sentado naquela cadeira porque ela não lembraria. Vamos lá. 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 hum hum haha hahaha Interessante. 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 Eu adicionaria um dia a mais, só pra ter certeza. Uma semana, assim. Pesadelos. 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 Fácil demais, meu amigo. Tem algo errado nisso. Jurei, agora é a ringue. Hum, ela tá com uma cara estranha. O que será que houve? O que houve? Morreu, se matou. O que houve? Alguém matou ela. Tchau. 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 Vamos ver a espetadeira. Pá! Aí! Ufa! Ufa! Ah, coisa boa! Caraca! Como assim, mano? Como assim, mano? Só se matando ele consegue, né? Voltando no tempo. Ele sabe. Tchau! 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 Você sabe o que o poder é meu amigo? Ele tá com medo também porque ele tem medo de morrer, mais uma vez não voltar mais Ele falou isso antes Putz E o pior é que deve doer cada vez, mano Eu teria pedido pra me matarem lá E aí 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 Não, é Loli E aí 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 Obrigado. 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 Eu fiquei muito curioso sobre se ele iria fazer isso ou não, porque ele tava comentando que ele iria decidir viver a vida dele, mas ao mesmo tempo dava pra entender que seria isso, então sei lá, mas é ó. Ah, quando ele disse isso, talvez ele quisesse dizer que ele ia decidir dessa vez morrer e não deixar que o destino fizesse isso pra ele. Nossa, você deve ter doido. O pior é que ele sente dor por cada momento de coisas que ele faz, mano. Cara, bem interessante, vamos comentar primeiramente assim, a Rainy quando ela morreu, ele teve algum comentário deles ali falando que ela foi enquanto ela dormia ou alguma coisa assim, que fez ele pensar que naquele momento lá então não era ela. Então talvez tenha mais alguém aí dentro ou teve uma realidade alternativa aí alguém que também pensou, porque como cada realidade muda as coisas, por exemplo, agora foi a Rainy que morreu, que é totalmente diferente da realidade anterior. Isso aconteceu por quê? Por causa de situações que foram acontecendo, então é totalmente possível de ter outra pessoa que talvez tenha matado ele da outra vez lá, tanto das duas últimas vezes no caso, antes de descobrir que foi a Rainy no caso. E isso é bem interessante de se imaginar, eu gostaria de saber como foi daquela vez lá, de ele estar dormindo e tal, e da vez que ele está sentado tentando não dormir, já que não tem uma explicação direta, que eu achei que fosse pela comida, mas também não tem uma explicação direta sobre isso. E caso não tenha sido a Rainy naquele momento, como ele se questionou, então talvez não tenha sido algo relacionado à comida, a não ser que a outra irmã, quem sabe a Han tenha feito alguma coisa, ou aquele cara dono da mansão, ainda não sei exatamente, ou quem sabe até a própria Loli, porque não, vai saber. Naquele momento a gente não tinha certeza sobre muita coisa, quando ela também quer dizer querer se proteger, como a Rainy quer se proteger, a Emilia vai saber, quem sabe, não, a Emilia não, mas quem sabe, né, nunca sabe, pode acontecer muita coisa, cada realidade pode mudar tudo, mas a Emilia não faz sentido, porque ela a todos os momentos ela demonstrou sempre estar com ele, até quando ela não deveria estar com ele, ela demonstra estar com ele, então, sei lá, mano, sei lá, vamos continuar assistindo aí pra descobrir o que tá acontecendo, por trás disso tudo, e se vocês verem gostando do vídeo aqui do canal, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, e até a próxima, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho